E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. Em Portugal, de onde eu acabei de vir, o desemprego bela 20%, ou seja, 1 em cada 4 portugueses estão desempregados. E eles vêm dizer que o Brasil é um país em situação difícil. Na Ucrânia pagam 13 dólares o milhão de BTU. 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão, não, furacão não, em Fukushima. O que é que chama? No Japão, o tsunami. Desculpa, o tsunami. No saneamento, nós estamos investindo no PAC 1 bilhão e 700 milhões. Aí você fala o seguinte, mas vocês acabaram isso? Vou te falar, não, está em andamento. Tem obras que vão durar para depois de 2010. Agora, por isso, nós já não desenhamos, não começamos a fazer projetos do que nós já podemos fazer 11, 12, 13, 14. Por que que não? Aí você fala o seguinte, mas vocês acabaram isso? Vou te falar, não. Está em andamento. Tem obras que vão durar para depois de 2010. Agora, por isso, nós já não desenhamos, não começamos a fazer projetos do que nós podemos fazer 11, 12, 13, 14. Por que que não? Dilma Rousseff Bom, livros, né? Eu estou lendo um livro que está me fugindo. Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrava o nome do livro. E não lembro. Do Sandor Maray. O livro chama As Brasas. É, mas Brasas. É uma, talvez uma das... Assim, me impactou muito. Eu concluí ele ontem à noite rapidinho, porque eu consigo ler no do livro. Por último, eu queria pedir a vocês que todos nós nos levantássemos e cantássemos parabéns para o senhor Ban Ki-moon. Queria cumprimentá-lo juntamente com a senhora Ban Sun Taek. Vamos cantar parabéns para você, cada um na sua língua. Então, feliz aniversário para você. Feliz aniversário para você. Feliz aniversário para você. Na minha humildade, né? No meu chinelo da minha humildade, eu gostaria muito de ver o Neymar e o Ganso. Porque eu acho que 11 entre 10 brasileiros gostariam. Porque veio, deu alegria ao futebol, porque a gente, eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver. E acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Porque é uma coisa que, né, mexe para a gente, mexe, ela tem esse lado brincalhão e alegre. Se hoje é o dia das crianças, ontem eu disse que criança, o dia da criança é o dia da mãe, do pai e das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não. Nós temos a mandioca. E aqui nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Bom, mas eu acho que a importância da bola é justamente essa. É o símbolo da capacidade que nos distingue como nós somos do gênero humano, da espécie sapiens. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homo sapiens, ou mulheres sapiens. Mulheres sapiens. Mulheres sapiens. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Você abre a caixa de pândora com a guerra e depois dentro da caixa de pândora, você não sabe de pandora. Aliás, de pândora não, de pandora. Você não sabe. É que eu escutei dois falando em espanhol. E a acentuação é sempre diferente. Você não sabe de onde que sai. Você não coloca para dentro a pasta de dente, depois que saiu do dente e foi isso. Até agora, até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita. E da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar. Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Obrigado.